O que é que tem? A nossa casa é um pedaço do céu, aqui na terra um favo de mel. Amigos que entram, que saem a todo momento, mas sempre trazendo e levando só bons sentimentos. Embora simples e muito modesta, a nossa casa está sempre em festa. Paredes manchadas de lápis, batom e até giz, mas nessa bagunça tão louca a gente é muito feliz. Por isso, ao entrar, eu deixo lá fora a tristeza, um amigo, um teto, uma mesa, basta pra nos alegrar. A nossa casa tem o tom azul da harmonia, um brilho que contagia a vizinhança também. Felicidade é ter Prazer em dar alegria É dar e receber O amor de cada dia Felicidade é ter Prazer em dar alegria É dar e receber É dar e receber O amor de cada dia É dar e receber O amor todos os dias Ah, eu que pensei Que por detrás das cordilheiras Se escondesse outra maneira mais bonita E menos triste de cantar Ah, eu Eu que deixei vencer A juventude Que se perde em atitudes E às vezes Faz a gente chorar Ah, eu que pensei Que o coração que a gente tem É um amigo É Mas ele Se quebra como um vidro E não vai Às vezes Onde a gente vai Fica por lá Como um adubo na poeira Preso ao pé da palmeira Onde canta o sabiá O sonho alado Que embala os pequeninos Desencantou o meu destino E deu ferrugem na viola Cortou meus dedos E enterrou na bandaneira Hoje Por detrás das cordilheiras Eu não consigo mais violar Ah, meu amor Ah, meu torrão Minha vida É do destino Mas é teu O meu coração Boa noite, boa noite Boa noite, boa noite Queridos amigos Serem espectadores da Rede Vida e Televisão Boa noite, queridos colegas Estamos iniciando mais uma vez Aqui pela Rede Vida e Televisão O nosso programa Silvio Brito em Família Um programa que tem como objetivo Mostrar o lado bom e bonito Que existe em todas as coisas Hoje nós vamos ter como tema do dia A saudade Por isso que eu comecei o programa falando de saudade Esse sentimento que pode ser muito bonito também Que pode ser muito agradável também A saudade faz a gente reviver tudo aquilo que a gente sentiu emoção em viver Sentiu prazer em viver Então eu quero conversar com todos vocês, queridos amigos telespectadores Sobre a saudade E a pergunta é Do que você sente saudade? O que que te traz saudade? E como você lida com a saudade? Mas então eu quero que todos vocês participem Através do Facebook, do Instagram Do WhatsApp também Nós já estamos interagindo com todos vocês Sobre o tema do dia Que é a saudade E eu gostaria que De começar o programa de hoje Com uma música que traz muita saudade pra todos nós Nossa Essa música Quantas mulheres nesse país aqui Se chama Aline Por essa música Por causa dessa música Então eu vou pedir É um pedido meu Eu quero pedir pro Patrick Dimon Que cante Essa música que é do seu repertório também Do seu show também E que é muito bonito Principalmente na voz dele Patrick Dimon Olha que coisa linda É, ficou bonito demais É verdade É, que bonito meu Meu Deus Pois eu lhe abri Sur cette plage Dans cette orage Hoje eu lhe chiei É, Aline Lhe abri Lhe espanhe Agora É, que bonito, Patrick Agora, bem forte, vamos lá É, que lindo, Patrick Você põe um sentimento tão bonito Quando você canta Quando você canta E essa música Realmente é muito bonita Nossa, muito Muito sensível Muito melodiosa Que hoje não tem Mas agora, agora, agora Eu quero ir pro nosso Espelho Mágico Vamos lá, meus amigos Nosso quadro Espelho Mágico Espelho Mágico Espelho Mágico Espelho Mágico E rendeu uma justa homenagem Bom, Ângelo, vamos cantar? Vamos Ângelo Máximo Homenageando O Géry Gliani Deixe o mundo girar Não posso mais ficar sozinho Fique aqui perto de mim E deixe o mundo girar Doce, doce amor Onde tens andado Diga, por favor Doce, doce amor Onde tens andado Diga, por favor Doce, doce amor Doce, doce amor Eu vou te encontrar Eu pensei de onde for Quem não quer Eu dou a quem quiser O meu coração Eu vou fazer melhor Não pode ser Que eu não lhe ofereci O meu amor Não vou ficar Pô, ficou legal esse pupurri aí Ficou bonito? É Isso lá pro nosso Brasil todo, né? Que admirou o Géry Quantas músicas você gravou dele? São três Blacks Quem não quer? A primeira É a versão de uma música do Elvis, né? É Que ele gravou há mais de 40 anos atrás Depois foi o Doce, doce amor E agora o Blacks Quem não quer Que é o Blacks, Blacks Que bom, que bom Maravilhoso Bom Vamos lá pro nosso Cantinho Mineiro? A gente vai conversar muito ainda O Ângelo Pois não O Patrick Virgínia Porque agora nós vamos lá no Cantinho Mineiro Receber aqui Felipe, prazer te receber aqui Eu vou ficar do lado do Felipe Que já me avisaram que eu vou ser a cobaia Carlos Dias também Ah, é você que vai ser a cobaia? Carlos Dias Você é filho do Ai, não sei com quem tirar, hein? Ele é filho do Zacarias 28 anos 18 de março fez Que ele está no céu com Deus É Fico feliz de estar aqui com você É filho único, não? Não, tem Laura que mora no Rio É Me diz uma coisa Ele era mineiro ou ele morava em... Sete Lagoas Aliás, a Virgínia A Lúlia, nascida em Sete Lagoas Ela nasceu no dia do aniversário dele 18 de janeiro No mesmo hospital E vó Virgínia que cuidou dela Nada é por acaso, né? Nada é por acaso Eu devo muito a Hilton Franco Hilton Franco foi um querido amigo Que levou para os Trapalhões É Ensinou a Virgínia Lúlia A chegar onde ela chegou Para o Beto Carreiro É E mais feliz estar aqui com você hoje É um prazer Nós temos muitos amigos em comum, né? Hilton Franco Zacarias Zacarias Dedé O que é o teu pai? Dedé O Dedé O Antônio Borba, meu Deus do céu Borba, sem comentários Está em Jaúte prestigiando hoje É, né? Querido amigo Felipe, eu vou deixar a Clarice conversar com você Sobre a mágica Como você vê a mágica Porque existe uma diferença entre mágica e magia, né? Sim, sim Você faz mágica Mágica, exato É, a mágica, ela é entretenimento, né? Ela é uma forma de distrair De fazer as pessoas sonharem Viverem por alguma fração de segundos Um mundo diferente, né? Mas ela se baseia na distração Que eu já sei Já vi muito disso Sim, claro Você não presta atenção aqui O mágico te faz prestar atenção lá E aí, de repente, de repente, tchum Aconteceu Geralmente, as pessoas, elas prestam atenção aonde eu quero que elas prestem E aí que acontecem a mágica, né? Exato, é Quando eu falo em magia O pessoal já imagina outro tipo de coisa Bruxarias, esse tipo, né? Que é uma outra linha, né? Mas é muito legal Você poderia fazer uma demonstração pra gente? Porque eu quero conversar com você bastante sobre mágica Mas eu queria que você fizesse uma demonstração É possível? Claro, claro Deixa eu até mostrar uma coisa Uma percada é bloco Ah, tudo bem Não, tudo bem Na verdade, eu queria até mostrar pra vocês Vocês mexem? Você mexe com o celular, Silvio? É mal, né? Muito Mexe também? Ele mexe muito Muito As pessoas, elas têm o costume de mexer bastante Inclusive, eu também mexo, eu mexo muito no celular Mas eu fico sempre nesses aplicativos O WhatsApp, o Facebook Só que quando eu faço assim, ó Tá aparecendo um negócio no meu celular, ó No de vocês, aparece? Ó, e pior que eu mudo de tela, ó E não sai, ó Tá vendo? É O que que parece isso? Eu não tenho nada Não, você não tem, né? O que que parece isso pra você? Uma bolinha Uma bolinha Qual que é a cor, Silvio? Mostra pra ver a TV Consegue ver lá? Laranja, laranja Laranja? É, dá pra ver de mais de perto, é É laranja Muito bom, hein? Nossa Pode dar uma olhada, pode pegar Meu Deus Já tinha visto uma bolinha saindo do celular assim antes, não? Não, não Na verdade, não o celular É a bolinha que é mágica, ó Se eu pegar ela e fizer assim, ó Viram duas, ó Uma pra você e uma pra você Olha Mas é o seguinte Muito bom Mas é o seguinte, ó Silvio, me empresta a favor, por favor Silvio, segura essa daqui também É Como que é o seu nome? Clarissa Clarissa Clarissa, eu quero que você escolha A bolinha número um ou número dois? Qual você prefere? A dois Tá Então a um vai na minha mão É E a dois vai na mão da Clarissa Fecha a mão bem forte A um na minha mão e a dois na sua Eu estalo meus dedos A dois veio pra minha E a um foi pra sua Isso não é mágica, gente É igual a bolinha Ah, tudo bem Tá desconfiando Eu tô acostumado Vocês só desconfiam do mágico É, por favor, Silvio É Esquece a numeração, aponta Aquela de lá ou essa de cá Mas tem que ter alguma coisa que diferencie a bolinha Não, não, mas escolhe A de cá A de lá? É Tá, então essa daqui vai na minha mão E essa daqui vai na sua Fecha a mão, por favor Porque eu esqueci de fazer o sopro mágico Quando eu dou o sopro mágico Vem todas pra minha mão Quer apostar quanto? Uau Incrível É isso mesmo? Muito bom A número um e a número dois Espectacular Abre a sua mão, segura as duas Que eu vou fazer o impossível, Silvio Faz o impossível Vou pegar a terceira, invisível Consegue ver a bola invisível, Clarissa? Vai estar na minha música Não dá A terceira Um, dois Três Pode abrir Ai, gente Uau Muito bom Felipe Olha Parabéns Muito obrigado Eu quero Quero que você mostre muito mais do seu trabalho Que é muito bom Que legal Muito obrigado Vamos conversar mais Vamos fazer Mais demonstração aqui Eu gosto muito de mágica Rapaz Nossa, adoro Porque agora nós temos que interagir com o pessoal do Facebook Do Instagram Verdade A gente tem que ler mensagens Eu falei Margarita, tô com saudade da Margarita Então, o tema é saudade E eu acho que é muito por isso, né? Porque você tá morrendo de saudade da mamãe Eu também Tô com muita saudade dela É, quase um mês já Mas, ó A Cleia mandou assim Saudades é dor por aqueles que não voltam Por aqueles que estão longe dos olhos Dor triste que machuca Filho da corrente A sua música eu gosto muito Pois traz saudades da minha terra Ai, que bacana Ó, o Alexandre mandou assim Saudade de uma fase boa da nossa vida Que na época parecia que estava ruim Mas que nos dias de hoje a gente vê que era ótima Saudade não tem preço Olha isso aí Bom, agora eu quero conversar com vocês Sobre o verdadeiro colchão da saúde E quem vai conversar comigo lá na nossa sala de vídeo É o meu querido Soares Soares sabe tudo sobre o colchão da saúde Eu tô indo pra lá pra conversar com ele Olha aí, meus queridos amigos Esse é o nosso novo show Pare o mundo que eu quero descer Nos anos dourados Onde o sonho não acabou É uma volta ao mundo através da música Um show completo Onde todos cantam e dançam durante todo o tempo Nesse mês de junho Vamos estar dia 15 em Caeté No Hotel Tauá Dia 17 nós vamos estar na festa de Santo Antônio Lá em Itaiúva É, em julho Nós vamos estar dia 7 em Andradas Dia 8 de julho No clube de campo de Araçoiaba da Serra No dia 13 No aniversário da União dos Aposentados Em Mogi das Cruzes Dia 21 de julho No clube do Vale É, todos os amigos Vão lá Vão lá comemorar com a gente Dia 10 de agosto Em Termas do Gravatal No mês de setembro Nós vamos estar no dia 2 No Encontro da Felicidade No Hotel Tauá de Atibaia É E no dia 5 e 6 Em Blumenau No Longevidade Fest Blumenau Com show e palestra também E no dia 14 Nós vamos estar lá em Gravatal Mas dessa vez No Hotel Gravatal Sejam todos muito bem-vindos Vão lá em Grazude Vão lá com o arrismo Vão lá com a gente Vão lá com o rei No hotel Emagre a viola Que eu tenho a bailar Abram a roda